O que você devia ir no médico? Farinha? Não, não. Você tem que ter um amigo que está indo para você. O que você devia ir no médico? Não, não. Não, não. A gente tem que receber um amigo. Eu quero que você. É verdade. Eu não tenho que esperar mais de 20 minutos. É verdade. Eu não tenho que esperar mais de 20 minutos. Eu não tenho que esperar mais de 20 minutos. Você não vai querer. Vamos lá, vamos lá. É, deu ruim. Cura melhorada. Objetivo perdido. Padrão, venci aqui. Objetivo, venci. Cheia de potencial. O melhor que você faz é que a torre está sob ataque. Vem, eu não adiante a posição. Eu não atiro no escudo. É tudo, velho. A Pharah na esquerda e na direita de vocês. Quero ter ele, quero ter ele. Deixei. Obrigado. 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 Boa tarde, Ogro. Como está o 2-2-2? Tem dois suportes, dois VPS e dois suportes. Dois tanques e dois suportes. Dois tanques e dois suportes. Atualmente está assim. Que isso, Farid? Que isso, Farid? Atrás. Que isso. Que isso. Solada! Sindicato dos torpes, extremamente orgulhoso de seu presidente solando várias faras. Tome-lhe. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Rolou o tanque. Olha aqui. Olha aqui. Desafio a Pharah. Desafio a Pharah. A me pegar de novo no 1x1 e me dar um abraço. Desafio porque tá pouco. Tá pouco. Tá pouco. Tá pouco. Cadê? Cadê? Cadê a Pharah? Tá pouco. Tá pouco. Vou arrancar a cabeça dela daqui. Tá pouco. Tá pouco. Otonce de todas as heroes. Olha. Tem um abraço. Cinco. Tá bom. りap undz derrubar vamos lá. . Oh 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 oh. Vou morrer o bebê. Já sei que fica somente. Eu tenho ult. Só to contestant. Eu arranco as as comecinhas ai. Maldito a Moira! Para, demônio! Para, demônio! Para! Agora não, mãe! Oh, mãe! Sozora! No meio da live não, mãe! Oh, mãe! Sozora, mãe! Porra! Te ligo na sequência! Gancado! Olha o vivaço! Talvez... Não sei... Na direita de vocês passou um lá, a não sei quem é É o Rack Vida mesmo, mano! Aaaaaaah! Sabe o que significa essa sanfona aí que tocou? Significa ninguém me mata Nem Pharah! Nem Widow! Nem Wrecking Ball! Só Gang da Mãe! Para de zanzar na minha frente, rapá! Fica de boa! Privet! Tô voltando à forma antiga, hein! Tô voltando a saber o que eu tô fazendo, hein! Já já eu tenho ult! 70%! Não! Tá cara assim não, velho! Deixa que eu destrua as bolinhas! Deixa que eu destrua as bolinhas! Meio atrás! Na esquerda! 1x0! Aí! Facilitou com a nua aí! Volta a minha mão! Ah! Todos os lados! Balão de vidro! Atrás! Boa! Taaaaaa! Ah, de novo você tá vindo pra cá, tio? Tata pronto para ser implantado! EG! Boa! Aí rolou, hein! Aí tro... trolleou! Aí trolleaste! O que que acha? Boa time Boa time . 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 Cara, aqui eu dou uma pista. Da bolha, da bolha, da bolha. Da bolha que eu vou dar com o dash. Bem prenderam. Bem no escuro, fechadinho comigo aqui rapaz. Nossa, o segundo tá muito merda. Vamos, tanks. Go, 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 go. Da pra entrar com a bacana. Boa, 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 boa. Prenderam. Entendeu? Eu nunca tô chegando. Vai chegar. Um down. Estão sem parede, estão sem parede. Vai, 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 vai. Para, 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 para. Siga uma down, posso. Tá subindo aqui véi, vai para o ponto cara. O que? Gastos útil em ô lu 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 lu. Gastos útil, eu vou sentar o meu banco aqui. Vamos combar a Z fearChase Um de vida mesmo ицர Estava sentado no meu banco, de boa ótimo Vamos 반�Z there Eu tenho ulti, da pra eles não bolar la E pior que não é o verdadeiro mesmo Não, vou entrar pela esquerda aqui ó, cavacando. Deixa a área farmar, queridos. Compromete não. A bolha que eu vou, tá? A bolha que eu vou. A gente até... A gente até falou né, tá tipo... Quais todo mundo tem Uchi, velho. A gente tá só de Uchi, agora vamos combater todo mundo juntos e vamos. Eles tem coisa do Batista, tá? Fica esperto pra quebrar. Quero entrar pela esquerda aqui rapidão pra evitar esse... Vamos, vamos. Falta a Ana, falta a Ana. Falta a Ana, segura. Falta a Ana. Ela tá quase. Vai. Zara. Shows. Shows, shows, shows. Isso, se congelou fora do ponto. Essa MEI. Essa MEI, queridos. Essa MEI. Não seja essa MEI. Essa MEI jogou. A batalha continua. Tragam um mito para esse Oscar. Foi um prazer, senhores. Essa MEI. Não sejam essa MEI. QUÊ? Valeu. Minha maçã está invisível. São as bolas do Sigma. Universo canta para MEI. O negócio agora é tipo, DPS realmente focar em muito flanco. Ou de um Fist que tipo, caga para escudo. Você simplesmente passa lotado e dá soco em todo mundo e goza. Tchau, tchau.